Olá hypers tudo bem com vocês frisada eu estou com o carro mais forte até agora do canal porque é o C7 2013 Audi A6 3.0 6 cilindros mano isso aqui é o pichora é mãe não vê é bala tecnologia de ponta tá com os upgrades mano coisa linda do meu amigo Jonathan seja bem-vindo é nós mano olha isso frisada já vou mostrar tudo para vocês isso aqui é uma escultura escultura bebe um pouquinho bebe mais vale cada centavo vem gasto de combustível que o negócio é muito louco você é doido mano bom vou mostrar tudo para vocês agora mostrar tudo que ele já fez todos os tipos de alterações que que motor que é plataforma usa mano tudo para vocês agora em 321 bora para o vídeo e primeira Audi sul que que você já fez ela você pegou dessa forma ou você foi fazendo alguma alteração quando eu peguei ela né ela já tava ela já tava remapeada já né o escapamento dela já era direto e aí eu troquei as ponteiras reformei as rodas né as pinças eram vermelhas né hoje ela sai da vitificação né pode ver que ela tá com tá no gloss só o gloss e é isso aí futuramente tenho vontade de mexer em mais alguma coisa colocar polia colocar inteira aqui para dar uma forcinha mais então é stage 1 ela é stage 1 filtro remape e o escapamento eu tirei os abafador eliminei tudo tá diretão é mas é isso aí mano olha isso aqui pessoal você é louco ela já é d rl né sim d rl full-led com certeza matrix agulizado olha isso aqui velho a frente da áudia é algo assim é surreal né bicho é o trem que eu quero fazer também trocar a grade colocar aquela gada de coméia que é a mesma da rs6 sim fica louco hein olha isso você é besta pai você é louco hoje na plaquinha mercosul isso aqui esse arcozinho né auto union muito louco isso aqui é sensores né sensor ela já vem com um cruzeiro adaptativo né é você fala aquele que piloto automático adaptativo então você regula para o carro da frente né depois a gente vai te dar um a cc sei lá completasso esguicho de farol nossa massa era 18 a noite conforme você vai andando se ver um carro de frente ele regula é um lado abaixo o outro aumenta nossa esse é louco isso aqui é tecnologia é absurda mano aí aro 18 2 4 5 4 5 no aro 18 rodinha dela é original rodinha original pincinha de freio aqui no caso ele pintou ele falou que era vermelho fez esse verde porsche aí ficou foda você é doido mano ficou muito bonito esse verde em porque ela é toda pretona né e ela tem uns detalhezinho que deixou massa não fez um ao black né você deixou o sorrisinho ó isso aqui é um tchan também né pretendo tirar deixar ela tem escura bem nervosa vai ficar mesmo velho aí gurizada ela é tração integral ela integral né essas áudas né 4 por 4 aí e isso aqui já é igual das a três também ó você tá ela é sequencial só LED né só um LED e olha que coisa mais linda do mundo você é louco ah que massa olha isso aqui gurizada ó é original normal assim preto com cromado aqui ó é louco hein e aí as ponteiras 4 polegadas e meio eu coloquei não e berra enfim tá berrando hein de onda do céu gurizada esse barulho do supercharger é coisa de outro mundo é muito animal você é louco você é louco dói de verdade eu não tô não tô zoando dói o ouvido cara eu falei nossa de ontem do céu velho chega você ficar atrás não aguenta é muito barulho aí ó 3.0 t não é turbo tá muita gente vê lá tfsi acha que é turba ele não não trabalha com turbo isso aqui é um um supercharger vou falar para vocês na hora que a gente entrar na parte de motor as diferenças tá com remapzinho quantos cavalos que é o remap cara você lembra porque ainda não achei nenhum dia no 4 por 4 né para poder passar ele né ele não é igual aquelas tração mais nova que você desliga para poder passar no no dino no dino né mas assim de todos os vídeos que eu assisti é eu acredito que ela tá com 400 cavalos de motor de motor de motor será uns 300 e uns 350 de caro de motor de motor para gerir uma grande roda vamos colocar é que é 4 por 4 né ele perde a zê máquina ingrizada você é louco é tudo bem com a parte de dentro desse carro é algo assim parece estar andando de algo surreal né É o mesmo interior do RS6 É igual eu falei pra vocês Sobre RAM, gurizada Que vale cada centavo Isso aqui também É coisa de cinema Olha esse interior Cê tá doido Dá uma partida lá, gurizada Ouvir o barulho do motor E abre o capô dela Ai, dói ouvindo, hein, bicho É alto bem Estamos falando aqui de um EA837 Esse motor aqui Ele é um motor 3.0 Ele é 6 cilindros 1V, né, ele é 6 cilindros É o famoso 6 canecão V6 Ele é 300 cavalos E 45 de torque 45 de torque Ele é 24 válvulas, né Seria 4 válvulas por cilindro Ele é interessante Que ele trabalha tanto com Com bomba de alta e bomba de baixa, né Ele tem injeção direta E indireta multiponto Olha aí, ó Tudo bem, ó Tudo já na cara da vela Parte de filtro Cê quer fazer um filtrozinho depois, né, ele? É, ó Quero colocar um intakezinho, né Pra dar pra fazer isso aqui Direcionado, né Pra já ficar um trem massa Aí, ó E aqui, pessoal Você lê TFSI Aí que tá Aqui de baixo É porque tá com essas capinhas aqui Daria até pra tirar É facinho Mas não vamos tirar O que que acontece? Esse carro Ele não é a mesma coisa De um TSI Lembra que eu falo pra vocês? TSI Que seria turbo de injeção estratificada, né Turbo charge certified injection TFSI Seria Ele trabalha com compressor, tá? Ele trabalha com supercharger É diferente É diferente Isso aqui Não é turbo Ele funciona assim Mais ou menos Pra vocês entenderem, pessoal Aqui tem os compressores É a mesma coisa Turbo ele funciona que jeito? Pra vocês entenderem O turbo Ele rotaciona É um eixo só E através dos gases do escape Rotaciona esse eixo E o que? Comprime ar pra dentro, certo? Aqui não, pessoal Aqui não tem nada a ver com os gases do escape Aqui a gente vai ter Uma polia Ligado ao virabrequim, tá? Então ele Esse compressor Ele é ligado com o giro do motor Quanto mais o motor girar Mais rotação der Mais potência E mais ar Vai entrar Então assim O que que é muito louco desse carro? Seria uma mesa A linha dele de torque É uma mesa É diferente Demais do turbo Que é aquelas Aquelas costas de cabelo Que o povo fala Então você acelera o turbo Você tem a fase É... A fase aspirada E começa a crescer o turbo E depois Cai um pouco, né? O rendimento Esse aqui já é diferente Lógico que esse aqui Força um pouco também o motor, né? Porque você tá ligado ao virabrequim Então É... Assim É uma correia mais Ali trabalhando Só que Pra vocês entenderem O que que acontece Quanto mais o motor girar Certo? Mais É... Quanto mais o motor girar Mais potência se dá Beleza? Muito louco A maneira que esse carro trabalha Quem quiser um videozinho Depois de supercharger A gente vai fazer Muito legal de fazer também Mas é mais ou menos isso aí, cara Aí Top demais Vamos mostrar por dentro agora Pra finalizar Ó, massa Tudo já no amortecedor Isso é louco Pra finalizar agora Vamos mostrar a parte interna do carro Fecha bonita, hein? Tetinho solar Nossa, isso é louco Isso aqui é um sonho, velho Nossa Isso é doido Esse volante aqui pra baixo, sim Não, mas eu falo É massa, hein? É, pista, mano Isso aqui é um... Mano, isso aqui é um videogame, né, velho? Fala sério Isso aqui não é um carro, não O cara que dirige isso aqui não se divertiu O cara não tá dirigindo certo Aí, gurizada Fala bem rápido Muito acabamento Isso aqui é supra-sumo mesmo Olha isso aqui Detalhezinho de porta, ó Uma sanetinha Maneira de salvar aqui Isso aqui salva o quê? O banco? É, salva duas posições Você que sabe salvar Duas posições One touch Volantinho da Audi É volante da Audi, cara Eu amo isso aqui Esse padrãozinho da Audi Que é redondinho aqui É muito massa O couro Tudo de alta qualidade Soft Tudo soft touch, ó Nossa, e soft touch mesmo, hein Fica Chega, mexe na mão Você é louco Mano, farol com regulagem Isso é doido, mano Esse tipo um aço escovado, né? É muito massa E já segue lá, gurizada Instagram A6 Black É A6 ao Black Eu vou colocar aqui A6 ao Black Mano, aqui a gente tem o... O... Borboleta, né? O... O... Como que é? O pedal shift Bom, aqui a gente tem o pedal shift, né? As borboletas Já veio o original do carro, né? É, as borboletas são original Esses aqui eu comprei Ah, sim Prolongou, no caso Isso, eu queria aquele tipo Fibra de carbono Mas eu não achei Aí eu comprei esse aí mesmo Mas tudo a bem Não, mas ficou massa demais Isso é louco Aqui a gente tem a parte... Seria aqui a parte do... Do piloto automático, né? Não O piloto automático você mexe ali naquela setinha Isso aqui é pra você ir pro computador de bordo Ali, ó Entendi Computador de bordo Comando por voz, né? Sink ali Toda a parte do som E ali, ó Separado Eu não tinha visto Olha que legal Separado é a parte do computador de bordo Com... É... Cruzeiro adaptativo, né? Piloto automático Piloto automático adaptativo Então você regula a distância que você quer Do carro da frente, ó Headset também, né? Isso é mais Nossa, isso é louco Top demais Muito legal que é analógico Lembra a velha guarda O... O... O Cluster Porém, pessoal Ele tem um 3D, né? Diferenciado Estilo Não sei se vocês estão conseguindo Ter uma noção Deixa eu... Só mostrar aqui pra vocês Ele é o mesmo painel da RS6 Mesmo Olha aí, gurizada É isso aí Aqui a gente tá falando Um DSG7, né? Ele é 7 velocidades É, ele é o S-Tronic, né? O DL501 DL501 Isso Ele é caixa já banhada a óleo, né? Isso, correto Aqui a gente tem dual zone No ar-condicionado Porém Igual a gente tá conversando É analógico, né? É digital CD, mano CD E aqui o DVD Ah, massa, hein? Muito massa Aí, freio de mão Já eletrônico aqui Que seria Isso aqui é o... Start-Stop É, é Pra quando parar e tal Descer Aqui é pra regular CD Esse aqui é procura rádio Rádio Ligação de telefone Mano, massa Ele é sensível a toque, né? Olha lá Olha lá na tela Você corre o dedo, né? Pra fazer ligação também Você coloca na função Bate o número da pessoa E liga Top Ele tem alguma maneira de condução? Seria esse carro aqui? Isso Correto Aqui seria o comfort Que é o mais econômico Alto E comfort ali Fica quase, né? É, o alto Na verdade Você vai escolher Na verdade Esse alto aqui Ele é pra entrar Pra ver Tipo assim Você vai escolher A forma de... Mas o... O individual também Você não consegue Isso, isso Mudar Tipo, ah, eu quero a direção Do esporte Com a... Isso, na verdade O alto aqui Ele é pra entrar Pra ver As assistências Serviços Essas coisas Né? Aí aqui nós temos O comfort Né? Que é onde ele anda de boa Aí aqui nós temos O dynamic, né? Que é onde ele anda mais No modo esportivo, né? Na verdade E o individual Você escolhe Tipo, ah, eu quero Alguma coisa do comfort Com alguma coisa do dynamic Correto Correto Isso, é Você só escolhe aqui, ó Direção Você vai colocar A direção mais leve O cinto Não vai te apertar tanto Você vai Vai escolher Né? A forma que o carro Vai ser conduzido Não, show de bola, mano Sei logo Já tô ansioso pra andar Olha esses outros detalhezinhos dele Tudo muito Cara, o carro é Super luxo Grisado Vocês não tem noção Massa demais Tietinho solar Não, você tá doido Tudo em couro Aí, ó Air-condicionado Pessoal de trás Isofix Parece que já tem Isso, isso, isso Mano, show de bola Mas é isso aí, gurizada Bom Bora dar um rolê Que eu sei que vocês estão ansiosos E eu tô mais ansioso que vocês Beleza? Deixa o like aí Comenta o que você acha da A6 Cara, isso aqui é uma nave, né, gurizada Isso é louco Pena que eu não tô com muita bateria Já está acabando Que é bateria do celular A gente tava gravando outras coisas Então eu tinha que fazer um vídeo bem superficial Porque isso aqui ia se pegar pra falar, né, Jota? O cara fica um dia, né, falando de cada função que tem Ah, é muita coisa mesmo Beleza, gurizada? É nóis Tamo junto Se inscreva aí Rumo a 5 mil inscritos Não esqueça também de seguir meu parceiro A6 Ao Black Ao Black Beleza? É nóis Tamo junto Bora dar um acelero Partiu Valeu, gurizada Valeu Tchau